E chegou a hora do Gazap, que é a sua participação aqui no Gazeta News. Olha só, hoje a denúncia vem lá do Vale do Paraíba, é de São José dos Campos. Vamos ver? A Maria Inês é moradora da rua Cesar Filho, no bairro Santana. Ela reclama do estado dessa árvore. O estado da raiz dessa árvore. A calçada, a raiz está toda embaixo da calçada, está entrando aqui dentro da garagem. Se você também tiver uma denúncia, grave o vídeo e mande aqui para o Gazap. O número você já sabe, é o 11991616121. Não se esqueça de fazer a gravação com o seu celular na horizontal. Se você tiver alguma dúvida, acesse o nosso site. Estamos esperando a sua participação. Olha, de acordo com a Prefeitura de São José dos Campos, uma vistoria foi feita no local. E a árvore realmente deverá ser retirada. O serviço está programado para daqui a 15 dias. Vamos ficar de olho, ok? Vamos ficar de olho, ok?